Senhor São João Sivirino, festejo junino e os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena, não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachá Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachá Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Senhor São João, lá no meu sertão Tudo transformou Não tem brincadeira, não tem mais fogueira E o povo mudou Cadê esse virino, festejo junino e os beijarais Fazendo novena, meu Deus, oh que pena, não existe mais O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachado Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui Por isso, São João, eu vou lhe pedir Que volte a cultura do povo daqui O povo mais novo diz que o meu forró é coisa do passado Não tem mais balão, não tem mais baião, não tem mais chachado Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Acorda, São João, pra eu lhe dizer Que a sua cultura não pode morrer Que a sua cultura não pode morrer Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho próprio, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente e da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no bociquinho Grosa com feitramurinho e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade de Imburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Vinda criança eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é muito diferente daqui de Itapetim A grana é muito diferente daqui de Itapetim A grana é muito diferente daqui de Itapetim Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, que os heróis levados lá pra casa grande Não tem o espírito de doce nem cante Devido a ganância de fazer ralé Se eu disser, que enquanto alguns dormem a boiada passa Eu vou caminhando e cantando na massa Bebendo no cálice de andar com fé Se eu disser, que o baião que eu toco também vai de funk Que eu perdi o medo de fantasma e tanque Subindo pro morro e descendo a maré Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser que eu vivo sujeito a morrer de joelho A intolerância sem sinal vermelho Mas a vida importa e eu luto de pé Se eu disser que os engenheiros do caos tão aí Sondando o que a gente quer ouvir aqui Pra dar mais um golpe via cafuné Se eu disser que o favo ainda não foi a favela Que o povo precisa quebrar a panela Que só lhe dá ou se não larga o filé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Se eu disser, vão dizer que é conversa do Zé Você passeia atraindo olhares Na terra, nos ares, no campo e na rua Se eu andar sexo despertam desejos Imagina os beijos dessa boca sua Seus seios rígidos pulados e plenos Em qualquer cor menos incitam olhadas Se você cruza suas pernas, pernas Deixa as minhas pernas desassossegadas Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Seus olhos falam mais que a sua boca Minha visão louca sempre os ouviu Ao que se sabe a sua voz arduta Você é dos mais que a fruta que Deus proibiu Me projetou a sua anatomia Pois tanta harmonia quanto conteúdo A sua roupa enlouquece a gente É tão transparente que dá pra ver tudo Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Na passarela do meu coração Sua sedução cega lentos passos A carne é fraca, eu não me domino Pareço um menino querendo os seus braços Seu rebolado não tem artifício É merece exercício Que a beleza exibe Tem má balança do santo Miguel Tento ser fiel Mas você proíbe Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Sempre que avisto o seu corpo é esguio Eu me arrepio da cabeça aos pés Avaliando seu aspecto meigo Até mesmo leigo Le darei um dez A sua pele tem aquele bronze Que o sol das onze Trai os raios seus Você me toca sem tocar em mim Vá ser linda assim no arém de Deus Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito? Se seu corpo é um pecado perfeito Como é que eu vou pro céu desse jeito?